Se você está em casa e precisa estudar para provas ou processos seletivos, não é isso? Mas tem alguma dificuldade por conta do ensino híbrido? Nós vamos conversar agora com o professor de redação, Chico, para nos dar dicas valiosíssimas. Fico até com medo, gente, porque a gente está com um professor de redação. O homem é muito bom no que faz. Tudo bom, Chico? Tudo bem, querida. Tudo bem, seja bem-vindo no nosso programa. É um prazer estar te recebendo aqui para falar mais uma vez de educação. E como é bom, né? Sim, sim, sim. E ainda mais se tratando de escrita, que é algo tão inerente às nossas atividades do dia a dia. É importante sempre, é um tema sempre atual. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que essa pessoa que está em casa pode se sair muito bem e ir estudando dessa forma e colocando isso em prática de uma certa forma. Como é que a gente pode ajudar quem está em casa? É, o contexto da pandemia, ele colocou para as pessoas um desafio que, apesar de ser algo que envolve a lida com a internet no dia a dia, que é algo relativamente, num tempo histórico recente, mas já está com mais de 10 anos que a gente trabalha de uma maneira doméstica com as atividades virtuais. Entretanto, dentro da educação ainda havia um tabu muito grande, principalmente no que diz respeito à preparação para concursos e principalmente, sobretudo, em relação ao ensino básico. A pandemia trouxe essa necessidade de uma maneira urgente e fez com que isso surgisse como um desafio tanto para os professores quanto para os alunos. Então, de repente, você tem uma nova rotina que envolve não só a sua dedicação, a sua competência em relação aos estudos, mas os recursos que você tem ao seu alcance para isso. Considerando que boa parte das pessoas hoje têm acesso à internet, ainda que seja pelo celular, a gente tem uma série de aplicativos, uma série de páginas, inclusive, no Instagram, no Facebook, que nos auxiliam em termos de orientação, seja do ponto de vista didático, pedagógico, seja do ponto de vista informativo, Vanusa, porque no caso da redação, por exemplo, estar bem informado, estar atualizado, por exemplo, conectado com a TV o dia, é sempre muito importante para poder entender o mundo ao redor e interpretar as propostas de redação que surgem dentro desses exames, seja para vestibular, seja numa situação de concurso. Então, eu acho que é uma questão de adaptação que mais cedo ou mais tarde viria a acontecer, não sei até que ponto isso acontecer de uma maneira tão abrupta e interessante, mas o bom estudante, o estudante profissional, o concurseiro, o pré-vestibulando, ele, com certeza, deve se adaptar de uma maneira madura, em função de uma adequação da rotina aliada ao uso desse recurso de uma maneira produtiva. Encaixar dentro dessa rotina de horário de estudos, o momento em que você consegue buscar, seja no celular, seja no computador, de alguma maneira conectado ao World Wide Web, que é a grande janela para o mundo, essas informações de orientação, dicas, enfim, canais que hoje servem para propiciar esse contato do aluno com esse conhecimento de uma maneira muito mais prática, porque a internet, enfim, veio para facilitar, né, Vanusa, ou facilitar ou trazer problemas para você que não vai saber, na verdade, dividir essas informações todas que ele está trazendo aqui para a gente, porque, ó, olha só o que ele falou aqui, você tem que estar bem informado. Então, mais do que você estar nas redes sociais, mas você tem que estar buscando ao redor também, né, Por exemplo, você falou de televisão, porque às vezes a gente tem informação ali, mas a gente tem muito fake news, e a gente tem muitas coisas que às vezes você busca e você acha que só é ali. Então, você tem que estar sempre se informando, até mesmo nas redes sociais, para que você não venha a ter informações erradas, né. Eu achei interessante o que você falou, porque há um tempo atrás, não tão longe, né, não tão distante, a gente percebia que as pessoas tinham preguiça de ler, tinham preguiça de escrever e tinham uma certa dificuldade, tanto é que nas provas do Enem, em questão de redação, muitas pessoas se deram mal. Isso já foi provado, já foi demonstrado. E hoje, o que você está falando aqui é que parece que esse novo estudar, essa nova forma de encarar esse mundo aí para concurso, para vestibular, fez com que as pessoas quisessem estar mais bem informados, né, buscando mais conhecimento. Não dá mais para você ficar esperando as coisas. Nunca deu. Mas hoje, mais do que nunca, né, porque você traz aí um algo muito especial para quem está em casa, para quem está querendo realmente chegar e se posicionar. Como é que as pessoas podem, por exemplo, em casa, se saírem muito bem na hora de um concurso, na hora delas quererem se destacar? Porque hoje está todo mundo muito online, muito virtual. E aí as pessoas, às vezes, ficam com aquele medo. Meu Deus, será que eu vou me dar bem? Será que realmente eu estou indo pelo caminho certo? O que você tem percebido? Vamos usar a estratégia que eu tenho utilizado com os meus alunos, seja alunos de concurso, seja alunos de pré-vestibular, tem sido naturalizar o vínculo que existe entre a nossa vida real, né, entre o nosso contato físico e a extensão dessa vida dentro do campo virtual. Em se tratando de texto, isso fica muito facilitado, no meu caso, né, por dar aula de língua portuguesa, porque nós estamos o tempo todo lidando com essa produtividade textual, com essa produtividade linguística. Eu estou me comunicando com você aqui, inclusive, é uma honra para mim estar aqui, adivinem você demais como jornalista. Estou aqui aprendendo, meu irmão, gente, ele está falando e eu estou assim, ó. Mostra para quem está em casa. Ele está falando e eu estou assim, ó. Porque a gente aprende muito, a gente não sabe tudo e a gente sabe que a língua portuguesa nos ensina a cada instante, né? As pessoas que pensam que sabem tudo não sabem de nada. E às vezes existe essa divisão que, se a gente for olhar de uma maneira mais apurada, essa cisão, ela não acontece entre o meu contato com você e o meu contato com as pessoas dentro do WhatsApp. Óbvio que existe um tipo de manifestação em variante linguística que faz com que eu use VC, TBM, no lugar de, num contexto formal, escrever a palavra de uma maneira mais adequada. É quase um vício, né? Mas se trata de uma produção textual. A pessoa precisa enxergar uma ponte entre a competência linguística e a sua execução no dia a dia e o que ocorre dentro do ambiente virtual. Quando você percebe esse vínculo, você... Primeiro, eu vou bem de um ponto mais de encorajamento, um ponto mais subjetivo, até o ponto mais objetivo. Primeiro, você passa a acreditar mais em você enquanto capacidade de produção linguística. Segundo, você consegue perceber quais são as estratégias que você utiliza, tanto no dia a dia para se comunicar com o outro e tentar adaptar dentro das situações de prova. E terceiro, isso também te ajuda a planejar o teu dia a dia, porque você consegue perceber o quanto a língua e a dinâmica discursiva te ajudam a se sair de situações no dia a dia. Sou eu me comunicando com a Vanusa, daqui a pouco eu me comunicando com o meu médico, tenho uma consulta daqui a pouco, à tarde ministrando aula com os meus alunos, à noite em reunião com a minha família. Quando você consegue romper essa barreira que, na verdade, nunca existiu, mas que a internet tem feito com que a gente pense mais nessa ponte, você consegue perceber que os desafios, eles são basicamente no mesmo nível, só que eles são outros. A partir do momento em que eu preciso estabelecer aquela produtividade dentro de um contexto formal, é nesse momento que você procura uma ajuda profissional, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico, agora por conta da pandemia o interessante é que você evite o contato mais próximo, no ambiente virtual você tem alguém para lhe explicar quais são esses parâmetros formais que precisam ser alcançados para construir essa ponte e fazer com que você transforme esse conhecimento do dia a dia num conhecimento técnico que venha a beneficiar os seus objetivos no futuro. Que coisa maravilhosa! Olha, é encantador olhar para você falando, é encantador você estar passando essas informações para quem realmente está em casa. Você acha que nesses últimos tempos as pessoas estão mais preparadas? Você acha que elas têm se preparado melhor para esses concursos que estão chegando aí? O que você tem sentido? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque assim, num primeiro momento, Vanusa, eu percebi que houve um temor muito grande até por conta da suspensão dos concursos. Já no segundo momento, depois da ocorrência dos vestibulares, agora no início do ano, FUVEST, ENEM, as pessoas começaram a resgatar essa ideia de que possivelmente, assim que a vacina começar a se expandir em termos de planejamento e execução, e houver uma redução, tomara, do número de mortes e internações, a gente possa vir a reencontrar esses exames. E aí, quanto mais o aluno se preparar com antecedência, melhor. Hoje eu percebo os meus próprios alunos um pouco mais conscientes dessa possibilidade e tentando naturalizar esse contato com a internet como algo extremamente necessário para que não se perca esse ritmo, né? Porque a gente precisa entender, é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, principalmente no ensino médio, é que o processo de estudar não tem fim. Infelizmente, algumas pessoas naturalizaram esse ditado, né, Vanusa, de terminei os estudos, você vai terminar os estudos. Não terminou nada. Mas a ciência, ela impossibilita, exato, a ciência, ela impossibilita que você trabalhe com essa perspectiva de findar os estudos, porque o tempo todo a gente tem muito a aprender, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista do dia a dia, a sabedoria, o conhecimento popular, tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento cognitivo, pessoal, humano, social, enfim. Mas ainda num momento crítico como esse, que é o momento da pandemia, que exige de nós uma empatia, uma solidariedade e uma visão de mundo mais interessante. Muito legal. E o que fica aí, na verdade, gente, a certeza que as pessoas precisam ter é de que tudo mudou. Se você souber que essa dor toda pode ter vindo para você, para você ser uma pessoa melhorada, se você tiver essa noção, se você tiver esse sentimento que envolve não só a sua emoção, eu continuo batendo nessa tecla, você vai ver que você vai ser uma pessoa melhorada todos os dias, que você vai tirar proveito dessa situação para ser uma pessoa melhor na sociedade e, obviamente, para conquistar, às vezes, aquilo que você imaginava que nem poderia conquistar. Muita gente está aprendendo muito agora, muita gente está aprendendo em ser mais solidário, em ter mais compaixão. Alguns não estão aprendendo nada, a gente tem que ser realista, infelizmente, a vida do ser humano na Terra tem esses altos e baixos. Mas tem muita gente aprendendo, tem muita gente buscando e tem muita gente estudando. Porque essa história de você estar dentro de casa, essa história de você ter que sair um pouco daquele mundo só seu, fez as pessoas entenderem que tem algo muito maior e que só é resolvido através da educação. Concordo com você. Não adianta, sem educação, é por causa da falta de educação em todas as situações que nós estamos perdendo muito. Dá para se resolver muito. A educação aproxima o sentimento que a gente tem pelo outro, a educação faz com que você tenha mais sabedoria, a educação faz com que você entenda o lado social, uns para os com os outros e a menos ignorância acaba indo embora, a tal da ignorância, e a pessoa vai entendendo que só com a educação a gente consegue resolver muita coisa. Não adianta. Essa é a realidade, sabe? E, Venusa, e sabe o que é mais incrível? É que a gente consegue perceber isso em todos os campos da nossa vida. Mesmo no momento em que a gente esteja em reclusão, como foi o momento de 2020 e como certamente será boa parte de 2021. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de educação. Não à toa, até outrora, o Ministério era o Ministério da Educação e Cultura. Enfim, então, você tem, durante o momento em que a gente estava em reclusão, no primeiro momento da pandemia, você tinha as lives, você tinha os seus livros, os filmes, para poder fazer com que você não perdesse o seu contato com o mundo exterior e não perdesse esse trabalho cognitivo, faz com que você adquira informações através do entretenimento. Isso é educação. E, ao mesmo tempo, pouco tempo depois do distanciamento social, estabelecido ainda em março, você tem uma adaptação rápida do ensino público e privado para que a gente possa manter, por exemplo, o cronograma das atividades pedagógicas, que é como a gente tem feito de lá até aqui. Eu acho que nesse ano de 2021, apesar da gente ainda estar no início do ano, nunca se falou tanto em educação, não é isso? Sim. Mas, olha, a gente termina o nosso programa aqui, eu queria poder continuar mais tempo com ele aqui, mas eu agradeço de coração a tua chegada aqui no nosso programa, tá? Obrigado, querida. Lá eu posto dicas, uma série de orientações que podem te ajudar no dia a dia. Te aguardo.